Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Aos três fulgores do céu, queremos ser os tempos do Espírito Santo outrora. Descido sobre os doze, em chamas nesta hora, fiel aos seus desígnios, do Reino Autor Divino. A tudo ornou de graça, segundo o Seu destino. Louvor e glória ao Pai, ao Filho sumo bem, e ao Seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Felizes, os que ouvem a palavra do Senhor e a praticam cada dia. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça, e a vossa salvação que prometestes. Esta será a minha resposta aos que me insultam, eu conto com a palavra do Senhor. Não retireis, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável o meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Quero falar de vossa lei perante os reis, e darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto mais que tudo. Relevarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, E a praticam cada dia. Meu alimento É fazer A vontade do Pai Esperando, esperei no Senhor Inclinando-se, Inclinando-se, Ouvi o meu clamor Retirou-me da cova da morte E de um charco de lodo e de lama Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza a meus passos Canto novo Canto novo Quem não segue Tem os que adoram Que adoram os ídolos Nosso respeito Eu quisera, Senhor O Senhor Publicá-los Meus pecados Glória Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Guarda o Senhor, minha vida. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade. Na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor. Vossa graça e verdade me guardei. Pois desgraças sem conta me cercam. Minhas culpas me agarram, me prendem. E assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignai-vos, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre em vós, rejubile. Todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém, guarda o Senhor minha vida. E por mim se desdobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém, guarda o Senhor minha vida. Essa será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois destes dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-las em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Cria em mim um coração que seja puro. Oh, Senhor, não me afasteis de vossa face. Ó Deus, Pai de bondade, testes o trabalho aos seres humanos para que, unindo seus esforços, progridam cada vez mais. Conceder que em nossas atividades vos amemos a vós como filhos e filhas e a todos como irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém.